Eu perguntei no vídeo passado se vocês gostariam de saber sobre gatilhos de entrada. E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre gatilhos de entrada no dia de hoje que o mercado teve tendência. Você sabia que às vezes na tendência os gatilhos de entrada costumam ficar às vezes mais difíceis de se encontrar? Fala, big players! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gojotrader. E é isso mesmo, pode parecer loucura, mas tem muitos dias de tendência aí que muita gente apanha porque acha que o mercado está cansado. Ai, eu estou comprando ou estou vendendo caro demais. E aonde estão esses gatilhos de entrada? E além disso, hoje nós vamos soltar um presentinho aqui bem interessante para vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se você já gostou da introdução, do que nós vamos falar, eu só peço a você, encarecidamente, que sapeca aí o dedo no like, rapaziada. Esse like é muito importante, vocês sabem disso. Então, sapeca o dedo no like e verifica se você está inscrito nesse canal. Galera, a gente bota muita novelinha aqui. Então, tem hora que às vezes você não está inscrito, você não vê os vídeos em sequência, você acaba perdendo muita coisa. Beleza, galera? Então, se inscreva aí e verifique se o sininho está ativo. Vamos lembrar também que esse canal tem um apoio aí da Genial Investimentos. Então, aponte aí a câmera do seu smartphone para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Ou, se preferir, tem link também aqui na descrição do vídeo. Abra uma conta e venha ser genial junto conosco. Combinado? Então, bora para o vídeo. Bom, pessoal, então vamos vir para cá. Primeiro, antes de tudo, eu quero falar com vocês um presentinho que nós vamos entregar aqui para vocês hoje. Tem uma coisa muito interessante, galera, um cálculo muito interessante que vocês já devem ter ouvido falar demais. Ouvido falar demais que é o danado do preço justo. E o preço justo é muito importante porque demonstra muita coisa para você. Tem dia que ele é muito participativo, tem dia que a máxima calculada é muito participativa, o justo, a mínima calculada. Então, nós resolvimos criar uma ferramenta. Ele não é, eu não posso chamar nem de indicador, né? Eu tenho que chamar de ferramenta para que você calcule o preço justo diretamente na tela do seu Profit sem as maiores dificuldades, tá, galera? Então, vocês vão ter que ir para poder produzir esse cálculo. Eu vou deixar dois links no primeiro comentário, tá? Então, além do indicador que vocês vão baixar lá no nosso site de estratégias, estratégias.gurgeltrader.com.br, vocês também vão guardar, muito bem guardado, esses dois links aqui de dois dados que vocês precisam ter para fazer o cálculo do preço justo, tá? Eu quero agradecer aqui de antemão, quem me passou uma planilha mostrando esses cálculos aí, o meu amigo lá que é assinante nosso lá no Metro Mega Punch, o Zé dos Reis, ele que nos passou esse cálculo aqui. Então, agradeço por ele, beleza? Então, vamos lá, galera, que eu quero mostrar para vocês primeiro esse mini indicador aqui nessa ferramenta e depois a gente vai falar aqui sobre essas questões aqui dos nossos gatilhos de entrada. Hoje, nós vamos pegar um dia de tendência, tá? Então, vamos lá, para vocês saberem isso aqui com relação a preço justo primeiro, vamos lá, eu vou inserir ele como indicador, tá? E aí, ele se chama GT, obviamente, preço justo, tá? Então, aqui, ó, preço justo índice. Esse aqui é só para o índice, tá? O jeito de calcular no dólar é diferente e ainda não consegui fazer os cálculos, principalmente jogar aqui dentro do Profit. É bem mais complexo, tá? Então, tem que estudar um pouco mais para ver se eu consigo fazer esse preço justo no dólar também, tá? Então, insira como indicador, tá? E depois dá ok. Você vai ver que não acontece nada, por quê? Porque eu deixei ele todo zerado, tá vendo como é que ele está todo zerado? Zero, 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 zero. Beleza. E aí, você vai ter que vir, ó, eu vou trazer aqui na minha outra tela dois links, tá? Dois links. Um link é esse aqui, que é do SP500 Futuro, tá? E esse outro link que eu vou deixar aqui é do SP500 VIX Futuro, beleza? Então, preste muita atenção, porque é o seguinte. Nesse primeiro, que é o SP500, você vai pegar esse dado que está aqui entre parênteses, tá? Então, você vai pegar o dado percentual, beleza? E desse aqui, ó, que é o VIX, você vai pegar esse dado aqui, ó, tá? Que é o 1693. Ou seja, repetindo, do SP500 Futuro, você vai pegar, não é esse dado aqui. Não é esse dado, você vai pegar o dado que está dentro, parênteses. O dado percentual. E do VIX, você vai pegar o dado que está aqui, tá? Então, é só isso. Os links estão aqui, eu vou deixar bem escrito lá. SP500 Futuro e VIX Futuro, pra você, né, guardar esses links aí. E todo dia você clicar no link pra você buscar, dentro aqui do site da Invest.com, esses dados aqui. Você pode me perguntar, não, Alberto, mas esses dados, eles vão corrigindo durante o dia. Sim, eles vão corrigindo durante o dia. Mas pra você calcular legal, tá? Você vai ter que pegar esses dados naquela hora que aparece a barrinha do que entra o preço, né? O índice entra em leilão. São cinco minutos antes de começar o mercado. Então, na hora que o preço entrar em leilão, é a hora que você vai verificar esses dados aqui. Ver qual é o dado que está aqui e passar pra dentro do indicador. Então, vamos deixar ele aqui minimizado. E vamos pegar aqui o indicador e abrir ele aqui, ó. Clica duas vezes nele. Vai abrir aqui a ferramenta propriedades. Então, um outro dado que vocês vão ter que precisar dele aqui, ó. É o fechamento do INDIFUT, né? O índice futuro. Vocês precisam saber aonde o índice futuro fechou. Então, pra você saber isso, eu vou fechar aqui momentaneamente, ó. Você vai digitar INDIFUT, né? O meu já tá aqui, ó. Índice, opa, tá ele aqui, ó. Índice futuro, INDIFUT, né? É só vir aqui e digitar INDIFUT, beleza? E aí você entra aqui pra você saber como é que, onde fechou o índice futuro. O meu já tá aberto aqui, ó. Aí, ó, o fechamento de ontem, porque eu não vou pegar o dia de hoje, né? Eu preciso pegar do dia anterior. Então, tá aqui, ó. Coloca ele em cima, o meu negócio, o meu mouse aqui em cima do último candle, né? Dele. E aí ele vai me mostrar lá, ó. Fechamento escrito lá, abertura. Tem todos os dados aqui, ó. Abertura, máxima, mínima e tal. E o quarto dado é fechamento. E o fechamento, ele tá me mostrando lá, ó. 138,760. Você volta pro gráfico, né? 138,760. Abre aqui, ó. Fechamento do INDIFUT. 138,760. Beleza? Deixa ele aqui. E aí, nos outros dois dados que estão aqui, você vai pegar, né, ó. O que que tá no SP futuro? Abre aquele site lá que nós colocamos pra você, ó. E o SP futuro, eu tô pegando aqui agora atrasado, né? Tem que ser 5 minutos antes do mercado abrir, mas vamos colocar do jeito que tá agora. Do jeito que tá agora, tá menos 0,88. Então, você vai colocar aqui, ó. Menos 0,88, tá? E o VIX futuro, você vai pegar ele aqui. VIX futuro, tá lá. 16,88, tá? Então, o VIX futuro, 16,88. E você vai dar, aplicar. Automaticamente, ele vai colocar pra você aonde está o preço justo, tá bom? Aonde tá a máxima calculada e aonde tá a mínima calculada. Eu guardei aqui uma planilha, aonde eu peguei, ó, os dados do início, tá? Os dados do início, 5 minutos antes de abrir o pregão. Então, os dados estavam diferentes, ó. O VIX futuro tava em 0,18, né? Quer dizer, o SP500 tava em 0,18 e o VIX futuro estava em 16,13. Foram exatamente esses cálculos aqui, ó, que eu fiz dentro do indicador, tá bom? Então, é... Clicando aqui nos dados que ele estava, né? Vou deixar a planilha aqui de lado, só pra me pegar os dados dela aqui, ó. Os dados que ele estava é o seguinte. Cliquei aqui. É lógico, o fechamento do IndieFood eu não vou mexer, que ele é o mesmo, tá? O VIX futuro, ele tava em 0,18. Então, 0,18. Né? O SP500, desculpa. E o VIX futuro estava em 16,13. 16,13. Então, esse era o valor que eles estavam, ó. Então, você vê que o preço hoje, ele passou longe de ir na máxima, abriu abaixo do justo, não foi lá buscar o justo e veio direto corrigir a mínima calculada. Então, quando o preço começou a chegar no SP500, poxa, esse preço vai em direção à mínima calculada. E aí, por que que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Porque agora é aonde a gente vai apresentar aqui essas questões de alvo, essas questões de gatilho, tá, galera? E aí, eu vou mostrar aqui, num dia que está em tendência, que muita gente acaba ficando com medo de entrar. Cara, se eu entrar aqui, será que eu tô entrando tarde demais? Se eu entrar aqui, será que eu tô entrando tarde demais? Aí, o dia vai passando, vai passando, você vai esperando, às vezes, um fundo corrigir pra você fazer uma compra. Aí, a compra é pequenininha, você toma loss e aí você acaba perdendo muitas oportunidades. Então, vamos apresentar aqui como é que ficaria isso, beleza? Então, show de bola, galera. A gente, com o justo aqui, calculado e tal, tem outras coisas que são dados importantes que a gente passa, né? Todos os dias a gente passa isso aqui no canal, nas nossas lives, que são as marcações, né? As marcações que a gente passa aqui, ó. Que a gente passa todas as manhãs, uma live aqui no canal de abertura do mercado. Se eu vier aqui, ó, e exibir os estudos, são essas marcações que a gente passa aqui, ó. Então, a gente hoje, ó, a gente teve uma quebra de uma LTA, ó, por exemplo, que tava vindo desde lá do dia 5 de agosto, tá vendo? Olha que legal isso aqui, né? Então, rompimento da LTA, pra gente imaginar um dia de baixa. A POC foi rompida logo no início do dia, né? O ponto de maior concentração de volume de negociações. Então, tudo que a gente passa aqui tem relevância, tá? Tem relevância e vocês têm que dar valor a essas marcações, porque isso conta demais. Então, enquanto o preço tava aqui, por exemplo, ó, em cima, na nossa região de prêmio, é onde o preço tá mais barato pra vender, tá? Aonde o preço tá mais barato pra vender. Aí, ah, não quero entrar e tal, na primeira operação, primeiro candle, realmente é muito difícil e realmente é, né? Então, não quero fazer esse tipo de coisa, que é um risco muito grande, maravilha, maravilha, maravilha. Ok. Então, mostrando pra vocês as questões de gatilho, ó, um dos gatilhos que a gente coloca também, que a gente fala lá, é sobre isso aqui, ó. Isso aqui era uma região que estava em desequilíbrio do mercado, os nossos FVGs. Então, normalmente, o último ponto de desequilíbrio do mercado, ele costuma ser buscado no dia que vem, né? No posterior, no próximo dia. E é o que acontece aqui, ó, o preço já vem direto e vem aqui cobrir a região do FVG. E por que que eu uso essa ferramenta aqui, essa ferramenta aqui, ó, essa ferramenta, o nome dela, ó, cliquei duas vezes nela pra vocês verem, o nome dela é intervalo de data. Por que que eu uso ela? Eu uso ela porque, se você perceber, ela tem máxima, 50% e mínima. E aí, reparem o que que acontece, ó, primeiro ele corrige ela totalmente, depois busca 50% lá e depois volta. Mas aí nós vamos falar aqui disso jogando Fibonacci pra coisa ficar mais bonita ainda, tá? Vamos jogar um Fibonacci pra coisa ficar mais bonita. Então, vamos tirar isso daqui. Vamos excluir isso daqui, beleza? Vamos tirar esses estudos aqui. Vamos apagar esses estudos? Vamos apagar esses estudos aqui. Vou deixar só a POC, né? Porque eu tô aqui com a minha máxima e mínima calculada. Então, eu agora não preciso mais dos estudos dele porque eu criei um indicador que faz a mesma coisa. Beleza? Show de bola, galera. Então, com isso aqui na tela, estamos aqui a primeira pernada do dia. Então, vamos prestar atenção nisso aqui. Ai, Alberto, eu consigo fazer isso aqui no gráfico de Renko? Cara, até consegue, mas eu acho muito mais difícil. Muito mais difícil e você prestando atenção que você vai entender porquê. E você vai entender ainda mais porquê. Eu acredito, eu tenho convicção que o índice funciona muito, mas muito melhor no gráfico de candles. Principalmente se você for trabalhar análise técnica, tá? Funciona muito melhor. Isso aí, sabe, é uma questão de opinião. Se você não concorda, beleza, mas pelo menos os estudos, tente fazer aqui e vá operar no seu gráfico de Renko. Mas pelo menos os estudos, saiba fazer no gráfico de candles, porque é assim que você vai se dar bem. Show de bola? Então, vamos lá. Primeiro, tive aqui a minha primeira perna. Então, tive a primeira perninha de baixo aqui. Se você pegar essa ferramenta aqui que se chama Preço Fibonacci, você vai pegar essa ferramenta Preço Fibonacci, vai colocar na sua tela de qualquer jeito e vai deixar ela do jeito que está a minha aqui. Como é que você deixa ela do jeito que está a minha aqui? Você vai clicar aqui duas vezes, você vai colocar ela em qualquer canto da tela, clicar duas vezes nela, tá? E você vai vir nela. E aqui nas questões das aparências, ó. A questão de cor aqui, às vezes nem precisa tanto, mas o que você vai deixar é aqui. Primeiro, nos níveis, você vai deixar os níveis de 0, 50 e 100%. Apenas esses três níveis são necessários para você, para você usar essa ferramenta muito mais do que você possa imaginar, tá? Se você criar isso aqui, você vai usar essa ferramenta constantemente, constantemente no seu dia, no seu day trade. Então, coloque lá. Somente tira os outros níveis, deixa 0, 50 e 100. Aí eu vim aqui na aparência e fiz uma firula, deixei o número 0 aqui na cor verde-limão, deixei aqui o 50% numa cor cinza, tá? E o 100% numa cor vermelha. Só mesmo uma firulazinha mesmo. Free escurite. Não tem nada a ver aqui com a alheia suporte, a alheia resistência. É mais é para deixar o negócio pintadinho. Beleza, galera? Show de bola. Então, a partir desse momento aqui, que eu tenho essa ferramenta... Ah, desculpa. Para você deixar ela aqui, você não precisar configurar mais, tá? No final, ao invés de você só pegar aqui e clicar em OK, você aplica e define como padrão, porque aí ela fica salvo como padrão na sua máquina, você não precisa ficar fazendo toda vez isso. Beleza? Se você quiser voltar para o normal, basta você incluir os outros níveis de Fibonacci. Você sabe que é 38,2, 61,8, né? E incluir aqui, que aí você vai estar novamente com o seu preço Fibonacci completo. Show de bola? Somente isso. Beleza, galera? Então, aqui, depois que a gente tem a ferramenta, vamos pegar agora e começar a falar sobre o que é aqui essa primeira perna. Então, se eu pegar aqui essa minha primeira perna, tá? Então, ó, primeira perna. Então, o que eu faço? Eu vou pegar essa primeira perna aqui. Eu vou pegar o meu preço Fibonacci. Então, a minha primeira queda de baixo. Então, se você quiser, você pode até colocar aqui o seu magneto para ficar mais bonitinho. Então, eu pego aqui, ó, de baixo. Para cima, eu tenho aqui a minha primeira perna. E olha o que acontece. Olha como é que é uma coisa legal, né? Então, a partir do momento que você... Eu até peguei, galera, essa subida aqui. Por que eu peguei essa subida, né? Porque o preço já abre com uma força grande dessa. Se você quiser ter mais clareza, quiser fazer um scalp, muita gente coloca aqui, né? Faz essa mesma marcação aqui, ó, neste candle aqui, ó. Porque todo candle tem topo, fundo e 50%. E coloca uma ordem aqui, ó. Então, tem muita gente que faz esse tipo de operação. Os scalpeiros de plantão sabem o que eu estou dizendo, tá? Então, quem gosta de fazer scalp faz muito isso aqui, ó. O que o cara faz? O cara pega um negócio desse aqui, coloca um preço Fibonacci. E aí, ele deixa uma ordem aqui setada nessa parte aqui, ó. Se ele romper 50%, ele pega uma ordem de compra com o alvo aqui em cima ou o alvo aqui no outro 50%. Muita gente faz isso. Mas, a partir daqui desse ponto, o que eu estava querendo observar? Eu queria ver de qual que é. Esse gráfico vai ser como? Como é que eu posso aqui ter uma noção de onde vai ser esse gráfico? Como que esse gráfico pode andar, né? Então, a gente tem aqui algumas lições que ele pode nos dar. A primeira é que, aqui em cima, você tem o preço de fechamento do dia anterior, tá? Então, o preço de fechamento do dia anterior já ficou lá para cima. Então, o preço abriu abaixo. Ou seja, nós já abrimos negativo. Então, o mercado está negativo. Para o mercado positivar, ele teria que estar acima do preço de fechamento do dia anterior. A famosa linha d'água. Show. Fechou. Outra coisa. O ajuste estava aqui, né? A gente tinha um ajuste mais ou menos aqui hoje. Deixa eu colocar aqui, só para a gente falar que não está falando besteira. Pontos de decisão. Vamos colocar aqui, ó. Os pontos. Pontos de decisão. Onde está o TR ponto de decisão? Está ele aqui. Eu passei batido nele aqui, galera. Então, vamos lá. Vamos colocar o TR ponto de decisão. Então, a gente estava aqui, ó. Abertura do dia anterior. O ajuste estava aqui, ó. Então, essa região aqui era a região de ajuste. Ele passou batido. Então, já ajustou. Fechamento lá em cima, como eu coloquei para vocês. A máxima aqui e a mínima do dia de ontem aqui. Ele já rompeu mínima. Já fez um monte de coisa aqui, deixando o corpo abaixo da mínima. Ou seja, falei, cara, esse mercado está virado para ser um mercado baixíssimo e tal. Como você pode ter mais certeza ainda disso, indo para um gráfico menor, um gráfico de um minuto. Aí você vai ter uma clareza menor, maior, né? Que ele está fazendo topos e fundos descendentes. Comecei, opa, esse mercado tem tudo para ser um mercado de baixa, tá? E aí, depois disso aqui, ó. Você começa a ter alguns gatilhos interessantes, tá? Como eu disse para vocês, isso aqui já seria um gatilho, né? Esse que eu mostrei para vocês, para pegar um maltinho aqui no scalpel. Aqui seria o melhor gatilho, né? Um dos principais gatilhos, ó. Todas as vezes que ele ajustar, galera, ele vai virar um gatilho para você. Ajustou, buscou 50%. Cara, não foi acima, cara. Uma ordem de comprazinha aqui, deixa. Ele vai pegar, você já vai ter uma vendinha. Seu primeira parcial está no fundo, né? Porque ele pode ou não renovar fundo. Aqui, no caso, ele bateu, ficou aqui titubeando para depois renovar, né? Mas ele voltou ao fundo. E aí, todas as vezes, eu gosto até de deixar aqui sem a coloração, porque aí a gente consegue ver. Eu gosto de dizer que quando você tem um topo, um fundo ou uma perna, né? A gente tem o mancha perna, o interrompe perna, que é um candle contrário. Então, às vezes, quando ele está nessa coloração, acaba até me chamando mais atenção que aquele candle ali, sem eu precisar colocar o mouse em cima dele para ver se ele é um candle positivo ou negativo, né? Quando eu estou usando regra de coloração, eu coloco aqui e vejo que ele é o candle que está interrompendo ali aquela minha perna de alta ou perna de baixa. Beleza. Depois disso, galera, ó. Então, eu peguei uma venda aqui, que essa venda, você pode estar posicionado tanto aqui, tá? Você pode estar posicionado tanto aqui, ó. Deixar uma ordem aqui. Deixar um stop aqui em cima, tá? E aí, você deixar o seu alvo aqui na próxima. Isso aqui nós estamos falando de um gatilho legalzinho de venda, né? Te dando aqui duzentos e poucos pontos, um bom gatilho, tá? Bom demais, muito certeiro, nível de assertividade absurdo. Quanto você pode deixar o gatilho aqui, como eu disse para vocês, né? Deixa o gatilho aqui. Aí, o que eu gosto de falar? Eu gosto de pegar pelo menos o range, né, galera? Pelo menos o range do candle. Contar mais ou menos aqui, ó. O que eu tive aqui de range, 163 pontos e tal. Deixa aqui, né, o stop um pouco mais lá em cima, para você não ser pego com as calças na mão. Porque o índice, ele é melindroso nesse quesito aqui. E a gente sabe muito bem disso, tá? Então, se você deixar o seu stop muito ajustado, parece que o preço, parece que chama, né? Vai lá, só buscar o seu stop e volta para o lugar que você quer, beleza? Então, eu gosto de fazer sempre isso aqui. Para falar a verdade para vocês, o meu stop de saída é fixo em duzentos e cinquenta pontos. Para eu não correr esse tipo de risco de variação do mercado, tá? Então, vamos lá, galera. Fez isso aqui, logo depois você começa a ter outros gatilhos aqui, ó, dentro de uma tendência. Que aí é que está onde muita gente se perde. Então, vamos lá, ó. Peguei aqui. Então, essa perna aqui já foi, concorda? Então, onde é que está a outra perna? Vamos pegar aqui o nosso preço Fibonacci. Vamos trazer ele um pouco mais para baixo. Essa outra perna, ela começa aqui, né? Ela começa aqui no vermelhinho, ó. Então, ela começa aqui nesse topo do vermelhinho. E até onde é vermelho? Então, ela fecha a perna aqui. Então, repare. Ela vem, vem, vem. Olha onde esse aqui vai. Vai lá no cinquenta por cento. Novamente, não consegue passar. Cara, isso aqui é um quendo gatilho demais. Então, onde é que você deixa a ordem? Você pode deixar a ordem aqui, ó. Aqui não é, galera. Você não colocou a ordem aqui porque ele ainda não foi lá corrigir os cinquenta por cento. Tá? Opa, desculpa, está até errado aqui, ó. Ele é um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Entendeu? Ele não foi ainda corrigir os cinquenta por cento. E aqui sim, aqui ele foi corrigir. Ele foi lá perto para corrigir. Então, esse aqui, ó. O rompimento dessa região é um gatilho para você também. Beleza? Aí depois veio e, de novo, qual que é a perna agora? Esse próprio candle vermelho aqui se transformou numa pernadinha. Só que aí a gente tem um interrompe-perna aqui, como eu falo para vocês, ó. Que é esse candle verde. Mas ele não foi lá. Outro gatilho? Esse ponto aqui embaixo. Beleza. Fez de novo aqui a região. Outra perna de baixo aqui. Vamos ver se tem correção? Vamos ver se tem correção? Outra perna de baixo. Tem correção? Tem correção. Beleza? Teve correção? Aonde que é o seu gatilho? Né? Pode ser a base desse candle aqui. Você pode colocar uma parcial aqui ou deixar o preço correr. Entendeu? Quando eu estou falando isso aqui, galera, você vai ver aí. E aqui entra... Por favor, moçada. E aí eu falo com vocês. Aonde entra o papel dos indicadores? É aqui. O papel dos indicadores, ele está... De você fazer a confirmação da sua entrada, dependendo do que o seu indicador está mostrando. O papel dos indicadores estão na continuidade de uma operação. O papel dos indicadores estão aí. Eu uso indicadores para isso. Uma média. Aí, vários indicadores que a gente tem. O Metro Megapontos faz isso brilhantemente, porque ainda tem as projeções de Fibonacci e todos os outros indicadores que nos auxiliam. Ou seja, você usa indicadores. Se você ficar... Aonde que o indicador vai te dar o sinal e tal? Ele vai te dar. É lógico que ele vai dar o sinal. Mas se você faz uma análise também de como o preço está andando, cara, você vai ter uma certeza muito maior disso. Muito. Mas é muito maior disso. Então, tenha certeza que isso aqui que eu estou passando para vocês é uma informação muito valiosa, galera. Mas muito valiosa. Vamos descendo aqui. Vamos continuar descendo. Vocês vão ver que isso é o dia inteiro, sim. É o dia inteiro, sim. Onde é que está a próxima perna? Então, vamos descer aqui. Vamos pegar aqui. A perna foi essa aqui. Aqui a gente teve um Doji. Então, eu vou considerar que a perna terminou aqui nesse candle verde. Beleza? Ela terminou mais ou menos... Não, isso aqui é Doji, indecisão. Vamos colocar aqui. Então, a perna é isso aqui. Isso aqui é indecisão. Então, a perna é isso aqui. Beleza? O que ele fez? Corrigiu. Olha o outro gatilho aqui. Olha que coisa linda. Tá? E, galera, ainda tem um outro detalhe que é fundamental. Vamos lá. Vamos esquecer agora um pouquinho isso aqui. Vamos esquecer um pouquinho isso aqui. E vamos dar uma olhada. O que o mercado nos mostrou? A gente não estava falando sobre a questão da tendência? Que ele começou... O mercado começou abaixo da linha d'água. Já começou rompendo a minha estrutura de alta, que estava lá há muito tempo. Já começou vindo na minha região de prêmio, entrando para a minha região de desconto. Ou seja, eu tinha várias coisas demonstrando desde o início do mercado, nesses dois primeiros candles, que eu tinha uma possibilidade, uma possibilidade de ter aí um mercado baixista. O que você ainda pode fazer? Pega uma projeção de Fibonacci nesses primeiros dois candles aqui, que nos deram aí esse chamariz e joga ela aqui para baixo. Aí você tem uma projeção aqui de vários pontos que são muito importantes, inclusive alguns aqui eu deixei pintado de amarelo para explicar para vocês o que são eles. E aí a gente ainda pode colocar mais uma coisa nessa projeção. Se a gente tem tendência, cara, sempre que eu percebo um mercado de tendência, eu ainda costumo clicar na minha projeção e vir nessa projeção aqui, e nos níveis de Fibonacci eu ainda adiciono os níveis de 200%, incluo o nível de 250%, também incluo, e o último nível de 300% e também incluo e dou aplicar. E aí você vê que o mercado hoje já bateu 250% de Fibonacci certinho aqui, e aí a gente ainda tem muitas outras oportunidades que você vai percebendo no mercado, opa, se ele passou do nível tal, ele com certeza vai no próximo, se ele rompeu o nível tal, com certeza ele vai no próximo, se ele rompeu o nível tal, com certeza ele vai no próximo, e aí você vai aumentando a sua gama aí de oportunidades no mercado. Então, pra você tirar grana do mercado, moçada, você tem que saber onde você tá, tá? E aí por que, Gurgel, então que você marcou dentro dessa sua projeção aqui, alguns pontos em amarelo? Esses pontos em amarelo aqui são o seguinte, ó, a partir do momento que os candles que me deram a condição pra que eu projetasse o mercado, que foi esses dois primeiros aqui, eu tenho neles aqui a região de retração de Fibonacci, e essa região de retração, à primeira vista ele passa de todas elas e vai até 78,6, né? Muitas vezes acontece isso, tá? Por isso que 78,6 de Fibonacci tá aqui. Por que que eu coloco 78,6? E aí eu vou passar pra vocês todas as regiões que eu coloco. Quando ele passa direto, que as regiões de retração são essas que estão em amarelo aqui, ó, 38,2, 50 e 61,8, isso aí, quem sabe o mínimo de Fibonacci sabe que essas são regiões de retração. Mas quando ele volta aqui, quando ele bate em 78 e não vence, ele tende, né, a se ajustar dentro dessa região, e olha o que que ele faz, ó, ele volta, vai lá em 38,2 e olha que gatilho. Então, esses são gatilhos ainda melhores do que aqueles que a gente tava colocando lá, pra você pegar grandes pernas, né, você confiar que o mercado realmente está numa grande queda. E aí, por isso é que eu coloquei pra vocês a questão de preço justo, mínima, olha onde ele foi atingir, ó, foi buscar a mínima do dia, né, e aí você tem mínima e máxima calculada, isso é muito legal. Se você vai operar, por exemplo, à tarde, né, eu já vi muita gente fazendo isso também, que funciona muito bem, é, por exemplo, chegou meio-dia, eu primeiro eu pego esse preço justo desse indicadorzinho que eu passei pra vocês aqui, né, 5 minutos antes do pregão. E aí, eu comecei a fazer alguns testes de depois do meio-dia, quando chega meio-dia em ponto, eu vou lá e dou uma olhada naqueles dois sites e vejo aonde tá o VIX Futuro e aonde tá o SP500, tá? E aí eu faço também a mexida aqui no preço justo, e aí eu ainda tive mais mínima pra baixo aqui que ele pegou, tá? Então, é muito importante vocês fazerem esse recálculo após a metade do pregão, porque essa numeração pode ter variado e variado demais. E aí vocês vão ver que ele ainda vai jogar o preço com alguns outros pontos, e em muitos casos ele costuma pegar, principalmente se estamos em tendência. É muita informação aqui nesse canal, né, galera? Tem informação demais, moçada? Cara, operação é isso aqui, entendeu? Não adianta tentar fugir muito de marcações, não adianta tentar. Eu tentei de tudo, tentei indicador, tentei o modo mais fácil. Ai, não, tem que existir às vezes um modo mais fácil, e o indicador tem que me dar tudo. Cara, não dá, o indicador é o seu operacional, mas dentro do seu operacional tem que ter uma noção disso aqui. Se você não conseguir ter uma noção disso aqui, amigão, amiguinha e amigão, você não vai ter consistência, tá? O caminho é muito isso aqui. Se não for isso aqui, você vai ter que saber muito de Smart Money, mas aí você vai acabar tendo que conhecer bastante de Fibonacci também. Se não for isso aqui, você vai ter que ter muita noção de Elliot, mas você vai ter que ter muita noção de Fibonacci também. Se não for isso aqui, você vai ter que ter noção de Dow, mas você vai ter que ter muito Fibonacci também. Ou seja, no final, tudo acaba morrendo em Fibonacci, tá? Então, sabe de Fibonacci que isso vai te ajudar demais na conta. Então, usar as duas ferramentas que eu falei com você, né? Usar aquela ferramenta de 50% que a gente deixou daquela forma e a projeção de Fibonacci para você saber em que mato você está entrando, aonde você está operando, que você vai ter sucesso no seu trade. Beleza, galera? Gostou? Se gostou, sapeca aí o dedaço no like e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.